João Luzbradinho João Luzbradinho João Luzbradinho Figurinha carimbada de número 9 Super-homem número 9 Everaldo Superman número 9 Quando o goleirão Jean pulou naocho A bola já estava lambendo as telas da gaiola Everaldo é show de bola Aconteceu, virou manchete Tira a foto aí da boca do Bahia Da boca do Everaldo Pode ser o gol do título aí de Oliveira Publica na internet Aí agora tem um Olha o Bahia atacando A bola sobrou Sobrou pra Caulinha Oliveira Do Bahia Do Bahia, do Bahia Caulinha Oliveira É o nome da fera Super-homem número 8 Super-homem número 8 Superman número 8 Caulinha Oliveira Caulinha fazendo o jacaré Olha o filho de Belitânia O jacaré Autorizado Lá vem a fera Jacaré O anjo ou o animal Bata essa porra pra dentro Bateu 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 Jacaré O anjo ou o animal 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 Do Bahia Do anjo ou do animal Do animal Jacaré Super-homem número 29 Superman número 29 O gol foi do anjo ou do animal Do animal Jacaré Pra fechar com chave de ouro Quando o goleirão pulou Tocou nela mas não achou E ela foi pro fundo da gaiola Jacaré Acabou O animal O baca O gol 3 Do Bahia Jacaré É show de bola É brocador Esse Bahia é brocador A máquina voltou Tira a foto aí Dian Publica essa zorra Na internet Dian Oliver João Andrade O Glória